Correr é vida, correr é liberta, adoro correr. Mais de 7 mil atletas de todo o Brasil estão aqui hoje para correr em Natal. Vim comemorar meu aniversário em grande estilo, correndo a maratona mais bonita do Nordeste, representando Pernambuco. Mais de 3.500 turistas estão em Natal hoje para participar da Meia do Sol. É a primeira vez que a gente está vindo aqui para Natal, estamos vindo com 36 atletas de lá. Essa corrida é maravilhosa, porque outras vezes eu já vim, acho que é bem recebida aqui. Eu comecei a correr no ano passado, na minha maratona do sol aqui. Correu os 5, né? E vou correr agora os 21 quilômetros e vou atingir 1 hora e 54 minutos, mais ou menos. Eu sou o único atleta no país a correr com 4 próximos no coração, depois de 3 infartos agudos no melhor cargo. Então eu tenho orgulho hoje de fazer parte da Meia Maratona do Sol, até porque colhe atleta de vários estados, né? Então é muito importante no meu estado, né? Aqui em Natal, principalmente no meu estado do Rio Grande do Norte. A Meia do Sol hoje é a maior meia maratona do Nordeste. É uma prova consolidada que está chegando ao quinto ano e que hoje marca Natal como destino certo de corrida de rua. Isso é muito interessante para a cidade do Natal, porque atrai turistas, divulga e incentiva aos atletas e às pessoas a se prepararem para um evento dessa grandeza. É muito importante a gente estar aqui, porque cada dia mais as pessoas buscam um estilo de vida mais saudável. E valeu muito essa parceria com a tribuna nessa corrida de hoje, porque estimulou a participação de todos os colegas, inclusive pessoas de outros estados aí que estavam presentes. Para mim é uma emoção muito grande participar com os grandes atletas que tem no Rio Grande do Norte e de fora, né? O Meia do Sol é uma corrida muito bonita e chegar entre as cinco, para mim, é uma superação. Eu prometi a uma amiga, se eu ganhasse, eu ia dedicar essa vitória, jornalista Graça Araújo, e eu vou dedicar essa vitória a ela. O importante não é o tempo nem a chegada, é ser feliz, é aproveitar a maratona. O esporte é tudo. Se não fosse o esporte, eu não estaria aqui. O esporte, na minha vida, fez eu me formar. Eu sou educadora física também. Para mim é tipo uma liberdade, você se mantém bem, tanto fisicamente como mentalmente. Esporte é saúde, esporte é vida, esporte é relatos, principalmente corrida. Correr hoje, para mim, é um estilo de vida. Eu não me vejo hoje sem praticar esporte, sem praticar corrida de rua. Não é porque eu pedi meu básico de vestir do esporte, não. Eu estou aqui, amostrando gente de superação e amostrando que o esporte é vida e saúde. E eu ganhei muito com esporte. Eu posso dizer que o esporte, para mim, é tudo.